Pega a lomba, pega a lomba, pega o lombão, pega o chapéuzinho, pega o chapéuzinho Pega a lomba, pega o chapéuzinho, pega o chapéuzinho, pega o chapéuzinho, pega o chapéuzinho Speed stop, ele quer mais, ele quer mais Tabletinho, tabletinho Vai moleque, é sua vez, vai irmão, rala, rala Engripou, lomba Botei mó fé no par Vai irmão, deita, deita, deita não Olha, vai cortar tudo, velho, olha Tá dentro Vai valentinho no rosto Já já os rodoviários baixam aqui, velho Pode ser sempre Aqui mesmo Bora, vai Bora, mas com, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau.